Olá, caros amigos monoteístas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César de Santos, sou emissário do Movimento Menor Brasil, aqui na cidade de Novo Friburgo. Meu rabino é o Rabi Yacob Genescarget, é que trabalho com a sua supervisão e é com o apoio do Maritano Márcio Braga. Gente, por graça e benevolência, misericórdia de Hashem, tem nove anos que segue o cristianismo para o judaísmo, nove anos que sou estudante, praticante da Torá, passo um pouquinho pelo messiânico, mas um judaísmo messiânico. Sou hoje bem boa, com muita alegria, muito prazer, tá bom, gente? E recebi essa função de emissário e líder do movimento, o Rabi Yacob, com o apoio do Maritano Márcio Braga. Estamos aqui na cidade de Novo Friburgo, tá bom, gente? Com muita alegria pra falar pra vocês os tempos de caminhada na Torá. Eu já tenho vídeos também no YouTube, porque eu saí, né, depoimentos, porque eu saí do cristianismo pro judaísmo, e então tenho vários, vários vídeos. Mas hoje aqui nós vamos falar acerca do quê? Dos discursos racílicos comentados. Esse discurso, gente, foi proferido por ele em 5.628, tá bom? Então, já começamos, dá uma ênfase na primeira parte, né? Já falamos, os anos de vida que Adam deu, né, de acordo com o Zorra. Já falamos, é, porque Ixá que não deu, mas Avraã, Yacob e Eusef deram. Dos anos de vida que ele era pra ter 140, mas o porquê, isso tudo aqui não é 140, vocês vão entender o porquê. Já passamos uma boa parte dele. Quem viu o primeiro vídeo, pode ver e vai entender, tá, corretamente. Vamos lá. Todos podemos compreender melhor através do exemplo de um rei, cujo reinado que se difunde pelo país não constitui sua essência, pois sua essência é a origem de sua sabedoria, de suas emoções, de acordo com sua sabedoria, emoções. Ele conduzirá o governo de seu reinado. Segundo o valor da virtude de sua sabedoria, o reinado é apenas um aspecto extremo em relação à sua sabedoria. Esse é o céu. É necessário que sempre seja transmitido de sua sabedoria íntima para dirigir o reinado e iluminá-lo com luz. E vitalidade. Segundo a razão da lógica, senão a direção de seu reinado. Absolutamente não terá razão e lógica e não terá nenhuma continuidade. Diz, se entende também, que o mesmo aspecto de sabedoria e razão que é transmitido para a direção do reinado não é a essência da sabedoria por si só, independente da direção do reinado, pois sua sabedoria é grande. Com esta, ele pode raciocinar sobre qualquer assunto. A sabedoria transmitida, a partir do seu potencial, para que congulsa o reinado, é apenas uma luminosidade particular. e conversada somente em direção ao seu reinado. Assim, compreendo seu citado sobre o rei Gavi, que é o aspecto de Mahut, de Axelut, que corresponde que, aqui embaixo, a Gavi, rei de Israel, o reinado, por si só, é apenas o aspecto de Axia esquerda, conforme mencionado, no qual é transmitido o aspecto da sabedoria e a razão para congulsa o reinado, a partir da origem da sabedoria, que é o aspecto de Or-Aba, de Axelut, também chamado de Adan Kadimá. Adan Kadimáá. É sabido que Adan tem um número de 45, Má, e esquece que qual? Má é seu nome. E qual é o nome do seu filho? Qual é o seu nome? É o aspecto de Adan, respondendo a Zoom. Esta luminosidade de Or-Aba para o Mahut, Axelut, com afinidade ao reinado, é apenas uma luminosidade particular, cujo assunto se relaciona aos 70 anos que Adan emprestou a Gavi. Conforme disse Abigail a Gavi, meu senhor, é sabido como a sabedoria de um anjo divino. Sabe, senhor Gozorra, que o anjo divino é a Xerrená, Mahut, é sabedoria de um anjo divino, é o aspecto da luz da sabedoria, transmitida ao reinado, a partir da lua da sabedoria. E Axelut, pois Gavi, era uma mercavá, uma carruagem do aspecto de Mahut. Gente, aqui estão as nocas de referência, como nós já falamos, essas nocas de referência sobre o Xerrená estão aqui. nós passamos já no... A cross de Gizá é no que vá, veja mamar Minuméle, nota 47, mamar Agut HaShem, nota 57. Aqui já falamos do livro de Samuel com a crossfit, no texto que se refere à mulher de Kekoa, e Xerrená, veja mamar Arravá que saiu, nota 29. Então, gente, nós vamos terminar aqui a primeira parte, a razão de serem exatamente 70 anos é por causa dos seus sete atributos que Marrux possui, a cada qual contém as dez sefiruques, que são aspectos de guiguar, grandeza, bondade, guivurá, poder, severidade, etc. Conforme disse Gavi, aqui Deus pertence à grandeza e ao poder. Aqui Deus corresponde à sabedoria suprema, que é a primeira fonte dos atributos, chamado também de atributos da sabedoria, que são 70 anos de Adam. Sefiruques, gente, são manifestações divinas, tá? Veja também, nesse volume, como já falamos nos textos atrás. Primeira e Cônicas 29, 11. E você que perdeu, vai, busque atrás, você vai vir entendendo e compreendendo o que nós estamos falando. Patriarcas, referindo-se a Avraham, Isaac e Jacob. Gente, foi muito, muito bom estar com vocês, é maravilhoso, espero que estejam aprendendo, compreendendo, a parte mística da Coreia, a raça e glúte, uma coisa muito linda, tá bom? Que vocês possam, que essa força, essa energia positiva, a gente está chegando com Xabi Ave, esse nove de ave, logo mais daqui a pouco, que possamos se congoer também, lutar com o povo judeu, para que possamos ver a revelação do verdadeiro Machia, gente, tá bom? Que, como falamos, sou judeu, eu sou benor, represento o Rav Yacov, e nós estamos aqui com a nossa Bênis, no Afriburgo, funcionando, ver você, conhecer o nosso espaço, estar conosco, congregar, é maravilhoso, gente, ter sido cada Shabbat muito, mas muito especial, e você, com você vai ficar mais especial ainda, tenho certeza disso, qualquer coisa, estou à disposição, Claudio, e benor Friburgo, no Instagram, no Face, assim por diante, tá bom? Estamos aqui, tchau, tchau, tudo bom, machia já!